Olá, Mojubassu e região. Estamos aqui com o nosso cliente Reginaldo, que é cliente do meu amigo Hélito aqui, que já teve seu crédito aprovado na Caixa Econômica Federal e acabou de assinar o contrato aqui na consultora União, o contrato da obra. Ele está acompanhado de sua mãe. Reginaldo, como você se sente nesse momento? Muito feliz e realizado, mas um imóvel teremos em nosso nome. Graças a Deus e a consultora União, que está ajudando muito a gente a realizar mais um sonho em nossa vida. Nosso irmão, amigo Hélito Dorta, nosso fiel colega, amigo e irmão. Deus que te abençoe você e tua mãe, que você seja muito feliz no imóvel novo. Obrigado. E você que quer ser a próxima família feliz, entre em contato com o número abaixo. Construtor União, você sonha, nós realizamos.